A Argentina ficou na Cidade do Galo. É por isso... Vai perder o final, então. Perde o final. Perde o final. Com certeza. Aqui, ó. Com certeza. Câmaras em mim, câmaras em mim. 1 a 0, Argentina, gol do Messi. Dá maravilha. Olha só o que esse jornal importante da Argentina, o La Nacion, está dizendo. Considerado um dos melhores centros deportivos de Brasil, Cidade do Galo, é o prédio de 10 hectares, é o Atlético Mineiro, que se converteu na Fortaleza del Selecionado durante sua aventura mundialista. A diferença de outros equipos, a Argentina, Hamas, teve um dia inteiro sem obrigações de treino. Agora eu vou falar até em português, que é para ficar bem claro. Jamais a Argentina deixou de treinar um dia. A Alemanha folgou dois dias, folgou trabalhando, né? E o Brasil é aquela festa que você vê lá na Grêmio de Comais. Os caras botaram um na carcunda, outro pegar aqui, aí pegar na bocheça do outro. A recriação na jornada com familiares e amigos, pero sempre em morro da Cidade do Galo. Sempre na folga receberam amigos ou familiares. Ficaram internamente na Cidade do Galo. Não teve saída para shopping, como aconteceu na África do Sul. Lá na África do Sul, todo mundo foi para shopping. Ai, meu Deus. E nem passeios turísticos como a Alemanha em 2006, né? Então a seleção argentina aprendeu com as lições das Copas passadas. Será que nós vamos aprender, Léo? Melzinho, rapidinho aqui, um tempinho para dadar. Em 1970, a seleção de 70, considerada a melhor do mundo de todos os tempos, nós ficamos três meses treinando de manhã em detalhe. Chegava a noite, o pessoal caía na cama. E a seleção que tinha? Pelé, Gerson, Jairzinho, Fiasco, Fiasco. Fiasco, Fiasco. Os caras não precisam nem treinar. Essa frase aqui, só para encerrar, segundo o Lá Naciona, é considerado um dos melhores centros deportivos de Brasil, Cidade do Galo. É isso mesmo? Com certeza. É um dos melhores, que é o melhor, é a toca da Raposa 2. E outra coisa, vai perder, que vai dar Alemanha. Vai dar Alemanha. Que Alemanha, o que Argentina, rapaz? Vai dar Alemanha. Você é safado, rapaz? Vamos apostar? Vamos apostar, senão você não pagou a da cueca até hoje? Não, não. Eu estou à disposição do Léuzinho. Então vamos lá, vai lá hoje à tarde, está vazinha. Agora.